Música Era uma iluminação fraca e amarelada. Tinha vários pontos escuros aqui na lagoa. De 5 a 5 minutos apagava, ficava mais escuro. Música E agora bem mais claro, não apaga mais. A iluminação é outra, né? Não tem mais aqueles espaços escuros. O aspecto do ambiente melhora. Eu acho até mais bonito, assim, esteticamente. Música Traz um pouco mais de liberdade para as pessoas, para fazer seus exercícios. Na claridade é melhor a noite a gente andar do que na escuridão. Passear de noite agora ficou bem mais tranquilo. Música Ela é uma lâmpada econômica, né? A gente economiza com energia e a gente pode usar esse dinheiro para aplicar em várias outras coisas. Música